Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Engenhar BIM. Meu nome é Fabrício e este é mais um vídeo de Rebito Dicas. Pessoal, hoje uma dica aqui rápida para vocês e simples de como dividir um corte em segmentos. Já já a gente vai ver como é que a gente pode fazer isso. É uma ferramenta simples de se utilizar e às vezes bastante útil. Primeiro um recadinho rápido para vocês aqui. Engenhar BIM.com, nossa plataforma EAD de cursos. Vocês encontram todos os nossos cursos aqui. Clicando em cada um deles, vocês são direcionados para a página do curso, onde vocês têm diversas informações, onde vocês têm um vídeo explicativo sobre cada curso, onde vocês têm o conteúdo programático, todo aqui separado por módulos. Então, caso venha ter alguma dúvida ainda, por favor, manda um e-mail para suporte, arroba engenhar BIM.com. Aqui na plataforma, lembrando que os cursos do Engenhar BIM agora estão apenas na modalidade EAD. O Engenhar BIM não envia mais mídia física. Todo o nosso conteúdo está aqui na plataforma. É uma plataforma leve, rápida, moderna, produtiva. Porque qualquer dúvida que vocês venham a ter, entrar aqui rapidinho no curso de Rebito Structure, A outra coisa que é bacana de lembrar também, todos os arquivos do Engenhar BIM, naquele layout antigo do nosso site, vieram aqui para a plataforma. Então, se você, por exemplo, está fazendo o curso de Rebito Structure básico gratuito, logo na primeira aula, logo abaixo do vídeo, vocês encontram aqui os arquivos para poder fazer o download e continuar com os exercícios, com as aulas. Aqui embaixo, vocês podem colocar dúvidas de vocês, colocar um vídeo, colocar um link, colocar um print da tela com algum erro ou alguma dúvida, que imediatamente a gente recebe uma notificação. Aqui são dúvidas de alunos que foram respondidas. A gente tenta responder vocês aí de forma mais rápida possível. Por aqui também, vocês conseguem imprimir os certificados de vocês. Deixa eu entrar aqui no certificado para poder mostrar. De Nevisworks aqui. Então, vocês veem, a partir do momento que vocês terminam o curso, vai aparecer uma provinha para vocês fazerem. Tirando ali no mínimo 6, uma prova de 10 questões de múltipla escolha, o certificado aparece para emissão para vocês automaticamente. Só vem aqui, clica em emitir, vai gerar aqui um PDF automaticamente, com todos os dados, nome completo de vocês, o período, a carga horária, o conteúdo programático do verso, as datas de conclusão e a média final também. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato com a gente aí, ou nos comentários aqui no YouTube, ou então aqui pela própria plataforma, ou então através do e-mail fabrício.engenhebin.com ou suporte.engenhebin.com E aqui tem os links aqui para as nossas redes sociais, certo? Pessoal, vamos lá então. Rapidinho aqui, ó. Isso daqui, pessoal, inclusive é o seguinte, ó. Isso daqui é um projeto de alvenaria estrutural, que está no seu início, que eu estou desenvolvendo aqui, a gente está ainda aqui na planta de primeira fiada, está vendo aqui, ó. Os blocos estão colocados aqui de forma separada, isolada, cada bloco aqui é um elemento, tá? E muito em breve, nós estaremos disponibilizando o curso de alvenaria estrutural no Revit 2017, tá? Então, a gente vai ter um curso que vai explicar como fazer a modulação e também como fazer o dimensionamento, aproveitando o Revit e a ferramenta de análise na nuvem. Porque para dimensionar o venário estrutural, o que a gente precisa? A gente precisa da tensão nos blocos, tá? A gente consegue essa tensão nos blocos através da ferramenta de análise na nuvem, porque pelo Revit a gente consegue colocar carregamentos e combinações de carga. Então, além do peso próprio, das cargas acidentais, da sobrecarga, a gente também vai fazer vento, tá? Então, é um problema da alvenaria estrutural, é quanto maior, não só da alvenaria estrutural, né? Mas para esse caso aqui sim, específico, quanto mais altura a gente tem, a gente tem uma flexocompressão, que vai gerar esforços horizontais, e estes esforços horizontais acabam gerando, em função do giro, também esforços verticais. Então, a gente vai ver isso no curso de alvenaria estrutural, a gente vai lançar vento, a gente vai lançar cargas verticais, a gente vai fazer uma análise na nuvem, a gente vai pegar a tensão nos blocos de cada pavimento e escolher a família do bloco, que a gente pode usar. A família com relação à característica de resistência. E também toda a parte de modulação dos blocos. É um curso que vai sair muito em breve para vocês, tá? Mas vamos ao nosso assunto de hoje, mais detalhes aí mais à frente, né? Olha só, nossa ferramenta corte. Vou pegar um corte aqui, vou fazer um corte aqui para este lado. Só movimentar aqui para não pegar aquele pedacinho da parede ali, tá? Só vou aqui nomear meu corte aqui. Vou colocar aqui a A, ok. Está vendo? O corte, ele tem o quê? Ele tem aqui as suas limitações que a gente pode alterar aqui, né? Através desses grips, desses comandinhos. A limitação de largura e a limitação de profundidade, né? Que a gente está enxergando dentro daquele corte. Se eu chegar até aqui, a gente mostra essas paredes aqui também. Só que tem uma ferramentinha bem bacana, que é essa daqui, ó. Dividir segmento. Vamos supor que para o mesmo corte, eu quero mostrar o que está aparecendo aqui neste campo de visão e também para essas paredes que estão aqui atrás. Primeiro vamos abrir o nosso corte para ver o que aparece. Está vendo? Um corte de identificação. Deixa eu aumentar o nível de detalhe aqui. Está vendo? O nosso corte limitou aqui aquilo que a gente está enxergando. Se eu quiser alterar isso aqui também, a gente vem aqui e diminui, né? Ou pode aumentar, diminui a largura, enfim. Está vendo? O nosso corte está mostrando essas paredes aqui, essa escada. Agora, se a gente voltar lá e dividir o segmento, eu posso dividir aqui, por exemplo, nesse ponto. O que eu posso fazer aqui? Ele está dividido, está vendo? Eu seguimentei, eu adicionei um segmento para o meu corte. Então, para este lado aqui, o meu campo de visão final continua vindo até aqui. Está vendo? Agora é separado. Comandos separados. O de profundidade continua aqui. E este comandinho aqui, que vai delimitar com relação a este segmento. Então, se eu vier aqui agora, essas duas paredes aqui têm que aparecer. Olha lá. Essas duas paredes aqui agora estão aparecendo. Então, isso pode ser útil, porque às vezes a gente coloca um monte de corte no nosso projeto. Sem necessidade. A gente pode simplesmente ir lá e segmentar um corte já existente. Vamos lá para o nosso movimento térreo. E isso a gente pode fazer algumas vezes. Eu venho aqui, criei outro segmento. Outro segmento. Posso segmentar da maneira que eu achar necessário e conveniente. Está vendo? O corte está todo segmentado. E como é que a gente faz para resolver isso? Para voltar da maneira que estava? Posso vir aqui. Não preciso nem ir lá e dividir segmento. Eu venho aqui e alinho. Novamente os segmentos. A partir do momento que eu vir aqui e alinhar o segmento, está vendo? Já não tem um segmento nenhum mais. Ele voltou a ser da maneira que estava. Venho aqui, divido o segmento. Agora vamos fazer aparecer essas paredes aqui. Essa daqui vai aparecer agora. Está vendo? Está lá a parede. Pessoal, uma ferramenta simples, porém prática, que eu queria mostrar para vocês aí. Com relação a dividir os segmentos de um corte. Pessoal, muito obrigado. Fiquem ligados no Engenharbin, que a gente tem novidades muito bacanas para vocês aí em breve. Como eu disse, curso de homenaria estrutural. Daqui a pouquinho já está saindo. Estamos lançando na plataforma Engenharbin.com. Não se esqueçam, por favor, de curtir o vídeo e compartilhar, pessoal. Isso ajuda bastante, tá? A gente poder trazer conteúdo aí, cada vez mais conteúdos aí para vocês. Pessoal, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.